Música 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 Mais uma dança, só louca de microfone Ei, você, aí Cuidado com o alacano estará do lado Balacete na cidade, sua cabeça País, coração de violões Revolta, revolta, dois gols da partida Policia, passando, só se exame Menor, escolha, vou botar, dois gols Ei, você, aí Cuidado com o alacano estará do lado Balacete na cidade, sua cabeça País, coração de violões Revolta, revolta Policia, passando, só se exame Medor, e sonho, vou botar, dois gols Vou botar, dois gols Vou botar, dois gols Policia, combate Policia, combate Policia, combate E aí 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 E aí